ae galera para tudo que vocês estão fazendo agora e vem aqui comigo antes de começar esse vídeo eu preciso que você abaixe como muitos também já baixaram o aplicativo Moves, pelo link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, abaixa lá que eu estou produzindo conteúdo exclusivo e você não vai ficar de fora dessa né agora vamos ao vídeo gente, que espernona olha a Crassi se sube olha, fica da hora vem ver, Rogo, cenário diferente hoje né, Maurício, que eu estou com preguiça de ficar em pé estou aqui me divertindo, fazendo amor alô, galera tá ligado? eu sou o Fernando Escaria, hoje está começando mais um vídeo fresco eu vou responder agora todos os pedidos de socorro de vocês todos os nervosismos como é que faz quando toda vez que você sonha o protagonista do negócio é sempre a mesma pessoa? olha, Luisa, minha negra, vou falar a verdade pra vocês se você está sonhando todo dia fazendo uma fricção com essa mesma pessoa é porque você está louca por ela só pode você não consegue mais não imaginar você fazendo uma fricção com outra pessoa só com aquela pessoa acho que se essa pessoa está te atormentando toda noite quando você vai dormir, você está homenageando ela fazendo ali um David Guetta você tem que procurar ela, mulher reaja cruxa, vai atrás da pessoa, fala assim olha, Ney, e aí? estou afim de você, como é que fica? se eu estivesse toda noite sonhando com a mesma pessoa eu ia querer curar esse nervosismo ao vivo como reagir quando o crush fala que não assiste os vídeos do Fer? diz cruxa, não tacou o primo, já quis ir já pegou um youtuber famoso? te amo meu ovo maltinho já peguei mas vocês ainda não sabiam porque foi aquela coisa de louco se não moro no Brasil, posso comprar na Bonts... ori! cara, a gente ainda não abriu para vendas internacionais, né? porque a grácia está subindo aos pouquinhos mas quem quiser aqui no Brasil, ó tem vários produtos... ai que gracinha, bonitinho demais todos os produtos estão na promoção, na verdade então passem lá é www.bondestory.com.br como fazer o crush parar de ser pituzeiro? ele é uma pornô fumativa uma vez eu estava com um cara que ele fumava compulsivamente toda hora um pitu, toda hora um pitu, a tarde o outro gente, era o puro sabor do tabaco da nicotina ai eu falei assim olha, você pra ficar comigo não tem que fumar no dia que você vier aqui porque eu vou sentir o cheiro do pitu na sua barba vou sentir essa fumaça, essa chamina parece uma caipora não gosto só que eu vi que estava estragando a relação enquanto você tenta impor uma coisa muito forte pra uma pessoa uma coisa que ela não vai conseguir mudar de imediato é prejudicial ao relacionamento vou tentar ser um pouco mais flexível como muitos também já tem aquele requisito da flexibilidade me ajuda a dar o nome pra minha gata ovo maltina nenê meu amigo se declarou pra mim só que ele não sabe que eu gosto do melhor amigo dele o que eu faço? me ajuda na mão eu acho que você não tem que se culpar das coisas que você não tem controle as pessoas são muito assim você não manda no sentimento do seu amigo se ele gosta de você você não tem culpa nenhuma disso a única coisa que você é responsável é por gostar do amigo dele então você tem um comprometimento ali de resolver apenas essa situação você gostando do amigo dele agora se ele gosta de você o comprometimento é dele resolver essa situação entendeu? se responsabiliza só contigo e com o amigo dele vai que é tua investe cai com tudo, cai pra cima mergulha de ponta, de cabeça um tibum dá um mortal carpado pirueta sintética um flick flack se joga mano aterriza fer, qual foi o seu maior choque quando veio pra Sampa? quero minha resposta fresquinha cara, o meu maior choque foi quando eu fui no metrô de São Paulo minha nossa senhora o que era aquilo? era cheio de gente, uma multidão tanta linha que eu falei bem assim tô vasta quando eu cheguei no metrô eu falei assim eu nunca vou aprender a andar nessa cidade viado é muita estação viado conforme eu ia eu fui pegando a prática e hoje domino São Paulo tá na ponta da minha mão nenê como lidar quando você tá muito apaixonado pelo crush e vocês já ficaram e você descobre que ele ficou com outra dó demais nenê me ajuda nenê de Deus infelizmente se você não tem um compromisso firmado com essa pessoa se você não namora ou não estabilizou uma relação com essa pessoa um conchavo você não tem que cobrar infelizmente é a vida você vai ter que sofrer mesmo infelizmente nenê nenê fala 5 séries favoritas suas e que você recomenda The Vampire Diaries que foi a primeira série que eu assisti na vida Trip Blood que foi a primeira e única série que eu terminei na vida eu assisti todas as temporadas Orphan Black que é maravilhosa Girls in the House que é aqui do Youtube e a quinta ai eu não sei me recomenda alguma série ai para eu assistir vocês ai recomenda ai nos comentários com quantos sapões você já fez a fricção? pergunta porém aí é mica éeeeeeeeee baa 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 sorra né meu eu não vou responder queria saber como é ficar longe da sua família em São Paulo estou pensando em sair do interior ai dá uma saudade mano pra falar a verdade tipo assim ficar assistindo o snapchat agora da robertsona né que a robertsona ta comendo feio no snap ai ela mostra minha mãe meus sobrinhos meus irmãos e eu fico tipo dá muita saudade ai não não gosto nem de falar tipo na verdade eu queria que todos eles morassem em São Paulo porque aí ia dar saudade mas é uma coisa que você consegue tipo assim lidar com isso porque você sabe que você ta no mesmo país que eles e tal agora se fosse uma coisa tipo ai em outro país ai deve ser mais tenso ainda feeeee desde quando você e o Roger se conhece ela perguntou desde quando eu e o Fernando nos conhecemos que amadora sorry next né, me ajuda converso com um menino a um ano nos conhecemos apenas pela net mas nunca nos vimos ele sempre disse que quer sair com ai e que me ama calma ai ca wanna ir porque você não assistiu a filme da Frozzi não rapa? A Frozen mesmo falou pra Ana Você não pode achar que ele te ama, que ele é o amor da tua vida Porque vocês acabaram de se conhecer E você ainda nem conheceu ele Ah, pelo amor de Deus, como o cara, ah, o cara me ama Ele não te ama, ele não se iluda Vocês ainda nem se viram pessoalmente Eu sei que é um choque de realidade, mas você vai ter que lidar com isso Amo ouvir os meus áudios, todas as nossas conversas são hilárias Ultimamente já estou cansada de esperar Esse encontro que não vem nunca Ainda mais que tem uma amiga que diz que ama muito Mandei a real pra ele Mas ficou online e não visualizou O que eu faço? Aqui em CWB, que eu não sei o que é isso Tá com foto de ovo maltinho Ai, neném, eu acho que você não deve se iludir Se a pessoa até agora, vocês conversam mó tempão Há um ano, até agora não teve coragem de marcar um encontro E você doida pra ver ele Eu acho que é só, tipo assim, ai, não tem nada pra fazer Eu vou ficar conversando com ela, sinceramente, ó Pega o bebo Como eu disse pra vocês, o aplicativo Moves É sensacional, porque é uma rede social LGBT Você deveria me seguir, porque os 100 primeiros Que me seguirem, neném, serão Os 100 primeiros que me seguirem Então, abaixa aí o aplicativo Não, e agora eles são evoluentes Colocando conversa de WhatsApp, um monte de coisa Vai ficar, tipo, uma rede social Então você não precisa mais sair dela Tem tudo ali Ai Então é isso, obrigado por ter assistido Badalado com perguntas frentinhas de vocês Que vocês mandaram lá no meu Instagram Arroba Feliz Carião Continuem ligados aí no canal Que daqui a pouco tem mais vídeo Um beijo e até o próximo vídeo E aí Ó E aí E aí Tchau.